Instalando o Windows 10, nessa máquina virtual temos 1 GB de memória, um processador, 60 GB de HD, um drive de CD e DVD, internet, drive USB, drive do som, impressora e monitor. Bem, com o CD original do Windows 10 na máquina, eu vou escolher a versão de 32 bits, porque aqui é apenas uma ilustração de aula, apenas para ensinar como está o sistema operacional. Se sua máquina aí for 64 bits, você escolhe a de 64. Nesse caso aqui é 32. Vamos instalar aqui o de 32 para ilustração. Carregando, pronto, agora está carregando. Pronto, apareceu essa tela. Aqui em teclado ou método de entrada, você altera aqui e coloca o Português Brasil ABNP2. Clique em avançar, clique aqui em instalar agora. A instalação está sendo iniciada, espera um pouquinho. Bem, coloque o serial original do seu Windows 10. Pronto, aqui a gente vai escolher a versão. Eu vou deixar a Pro mesmo e vou clicar em avançar. Aceito os termos de licença. Clique em avançar. Clique aqui, personalizada. Instalar apenas o Windows avançado. Clique aqui, selecionado aqui. Clique em novo. Deixe o valor como está. Bem, o objetivo dessa aula é apenas você instalar o sistema operacional no seu HD. Aqui a gente não vai ensinar como criar uma partição. Então deixamos o valor como está aqui e clicamos em aplicar. Damos ok. Pronto, selecionado aqui. Clique em formatar e clique em ok. Clique agora em avançar. Está agora copiando os arquivos do Windows e agora está preparando os arquivos para instalação. Pronto, agora está instalando atualizações. Pronto, agora o computador será reiniciado. Ok, está iniciando aqui o sistema. Ok. Preparação dos dispositivos. Preparando-se. Ok, o computador se reiniciou. Está carregando. Para instalar essa tela, se você quiser fazer personalizada aqui, você clica aqui. E mais, é clicar aqui. Usar configurações expressas. No momento, vamos esperar. Ok, coloque o nome de usuário aqui. Pronto, clique em avançar. Aqui está perguntando se você quer usar a Cortana, né? Vou usar. Guardamos. Mensagens da Microsoft. Ok, vamos esperar. Vamos começar. Ok, Windows 10 está instalado. Vamos. O通 Palace. Vamos. .